Olá, eu sou o Henrique e esse é o canal Tênis 1 Minuto, um canal em que eu tento explicar se o tênis é bom ou não em um minuto, mas levo dois. E nessa véspera de bicentenário da independência, é dia de analisar mais um tênis chinês, o 361 Degrees Flame. A 361 é uma das poucas fabricantes chinesas que eu vejo ser mencionada por analistas gringos, especialmente por conta de sua forte presença na Europa. O Flame é muito popular por lá e tem uma explicação, ele é leve, tem placa de carbono e é o mais barato na categoria. Eu gostei bastante. Pesando 240 gramas e custando um pouco mais de R$ 900 na Aliexpress, eu dei nota 7,5 em ajuste porque ele é um pouco largo, porém dei 8 em conforto e um sólido 8 em experiência de corrida. Em estilo eu dei apenas nota 7 porque ele é mais feio que o Axl Rhodes, mas com esse preço acho que vale o investimento e dei nota 8 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada que já está sendo usada pela nova ministra do Reino Unido, chegamos a uma nota final muito boa, de 7,8 para o 361 Degrees Flame. E se você vai ao show do Guns N' Roses na quinta-feira do Rock in Rio, fique agora com a lista de músicas que será tocada no evento.